Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma produção artística realizada por mim, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão curtir bastante. Então, quer saber qual proposta é? Não saia daí! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Pois bem, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma produção artística realizada por mim, aonde eu faço um desenho de double art com a temática do rock'n'roll. E aí eu intitulei o meu desenho, a minha criação, com o nome Rock in Art. E vamos ver como foi o processo de criação? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto